Oi, eu sou o Guga e bem-vindo a mais um vídeo, cara. Hoje vamos falar do novo Mi CS9 Pro ou Mi Note 10 da Xiaomi. Mi CS9 Pro é a versão lá dos lados de lá e Mi Note 10 é a versão global. Pelo menos pesquisando foi isso que eu entendi. Então esse celular tá bem interessante, principalmente na questão de foto, mas vamos lá. Cara, primeiro de tudo ele vem equipado com processador Qualcomm Snapdragon 730G, que é uma versão do 730 melhorado, que tem um desempenho bem legal, cara. Inclusive é um desempenho semelhante ao Snapdragon 735, com a GPU Adreno 618, tendo versões com 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Então sim, só tem versões com bastante armazenamento, que vai justificar uma futura especificação que eu vou te dar. Mentira, eu já vou te dar agora. Ele não vai ter entrada pra cartão microSD. Então, na verdade, na verdade, vão ser duas versões, sendo a Mi Note 10 e a Mi Note 10 Pro. Sendo que o Mi Note 10 e o Mi Note 10 Pro vão ter praticamente as mesmas especificações, só que a versão de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno vai ser a versão do Mi Note 10 Pro, que inclusive, cara, inclusive também vai ter uma leve melhoria na lente. Então, cara, eles vieram com uma bateria monstro de 5.260 mAh e carregamento rápido de 30 watts, que carrega aí de 0 a 100% em uma média de 1 hora e 5 minutos. E, cara, é um negócio estranho porque, assim, ele tem a versão 108 megapixels, mas tem como tu fazer com que 4 pixels se fundam em um só e formem uma foto de 27 pixels, inclusive porque uma foto de 108 megapixels seria muito pesada. Então, imagina cada foto que tu batesse ter toda essa resolução. Mas isso não te lembra uma coisa de fundir em 4 pixels em um só? Então, isso me deu a entender que o 108 megapixels não é nativo, mas eu não tenho certeza. Eu procurei bastante e não achei nada sobre isso. Enfim. Esse celular tem uma tela AMOLED de 6.47 polegadas resolução Full HD Plus de 1080 x 2340 pixels. É curvado na proporção 19x9, tem HDR, Corning Gorilla Hi5 como proteção e o leitor de impressões digitais, inclusive, é debaixo da tela. Agora vamos à câmera, cara. A câmera traseira é composta por 5 sensores, sendo o principal de 108 megapixels com abertura f1.69 com estabilização ótica, lente de 7 elementos. Outro sensor é de 20 megapixels para ultra-wide com abertura f2.2 com ângulo de abertura de 117 graus, que é aquela câmera que pega um ângulo maior estilo câmeras de ação, por exemplo. Telefoto, cara, é um sensor de 5 megapixels com abertura f2.0 e esse sensor de telefoto vai auxiliar o celular a fazer zoom ótico de 5x, ou seja, um zoom de 5x sem perder a qualidade, um zoom híbrido de 10x que perde um pouco a qualidade e de 50x que consegue dar um zoom, cara, enorme, só que vai perder até bastante qualidade. Já aqui vai ser um zoom digital, tem o sensor para o modo retrato de 12 megapixels com abertura f2.0, o sensor macro, ou seja, para te conseguir focar a tua câmera perto, por exemplo, ah, eu quero girar fotos de uma formiga que está aqui na mesa. Se você pegar o teu celular agora e botar ali perto, na verdade ele não vai conseguir focar. Quem sabe ele foque até o fundo, mas não a formiga, porque está muito perto. Então esse sensor macro vai te ajudar a focar muito perto, já que esse sensor macro é de 32 megapixels com abertura f2.4 e vai conseguir fazer com que tu foque numa distância mínima de um centímetro e meio, cara. Já a câmera frontal é de 32 megapixels com abertura f2.0, vai vir com a MIUI 11, Android 9, com certeza vai receber atualizações quase que infinitas, né, porque vai receber várias atualizações, então vamos lá, cara. Ele vai ter entrada para USB tipo C e entrada para fone de ouvido 3.5 milímetros, que é uma coisa que a Xiaomi finalmente não pecou, infravermelho e NFC. Quer dizer, vai ter mais, vão ter mais coisas, mas essas são as principais, geralmente quando a Xiaomi lança celulares, por exemplo, eles têm todos esses elementos, tipo, menos USB tipo C, como é o caso do Redmi Note 6 Pro, ou então tem todos esses elementos menos entrada para fone de ouvido, como por exemplo o Mi 9 e assim por diante. Então é isso que foi o vídeo, se tu gostou deixa um like, se inscreve, obrigado por assistir e até um outro dia.